Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. Muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos falar um pouco sobre educação cristã. Qual é a qualidade? Como é que está o nível? Vamos falar um pouco também sobre onde é que prioritariamente aprendemos algo sobre a Bíblia. Em casa, nós temos talvez um alto grau de pessoas autodidatas que leem e aprendem em casa ou de fato a igreja continua sendo o maior fator de aprendizado, de educação cristã e bíblica nos dias de hoje. Vamos falar também sobre seminários. Os níveis são bons? As pessoas estão estudando? Qual é o nível das pessoas que chegam num seminário? Porque se a gente fosse comparar talvez com um estudo secular, é como se fosse uma universidade. Só que para você cursar a universidade tem que ter um ensino fundamental, um ensino médio e um ensino avançado. Como é que é para chegar num seminário? Às vezes as pessoas chegam e não sabem de nada e querem já entrar na universidade. É difícil isso? Isso dilui? Retarda um pouco o ensino também dos seminários? E será que estamos formando uma boa geração de teólogos, de pastores, de pessoas que conhecem a Bíblia? Para falar sobre isso tudo, recebo ele que é pastor, educador, psicanalista, também autor de vários livros e gerente editorial da editora Central Gospel, Gilmar Vieira Chaves. Pastor, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Grande satisfação estar aqui junto desse grupo de pessoas que têm uma longa experiência, uma longa caminhada na área de educação cristã. E esse tema é um tema palpitante, que realmente merece ser debatido, discutido, porque nós realmente não podemos abrir mão da educação cristã, porque ela deve ser o fundamento da igreja. E nós sabemos que nos dias atuais se tem virado as costas para temas importantes assim. Mas nós precisamos retomar, nós precisamos mostrar a importância. No geral, pastor Gilmar, rápido, e eu vou perguntar isso para os outros convidados também, em que série está nesse seminário, se a gente fosse entender, a igreja cristã no Brasil, ela já passou da alfabetização, está na segunda série, na terceira série, que nível é esse que nós estamos na educação cristã? Olha, eu considero que nós já estivemos muito melhor no ranking da educação cristã. No passado, 30, 40 anos atrás, eu, na minha avaliação, a ênfase era muito maior. Meu Deus! Então hoje, pelos acontecimentos, pelos desdobramentos, a educação cristã tem sido colocada em segundo plano. Vai ser interessante a gente falar isso, porque antes não tinha tanto seminário, hoje tem tudo que é lugar. Como é que é? Ainda ao contrário, quanto mais seminário, mais curso tem, menos as pessoas procuram, ou estudam, ou se aprofundam no estudo cristão, no estudo bíblico. Também para falar sobre isso, recebo ele, que é pastor e diretor do Seminário Teológico Betel, aqui no Rio de Janeiro, Neander Crau. Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. É bom estar aqui de novo com vocês. Tema de educação mexe com a gente, não é? E eu vejo que a gente está num tempo interessante. Ok. Primeiro, ele é desafiador. A ideia da modernidade líquida, de alguma maneira, entrou na igreja. E a gente está sofrendo tudo isso. Mas eu vejo que o nosso tempo é também um tempo de paradoxos. A gente olha para um lado, tem algumas tragédias, mas a Deus sempre... Eu vou usar a terminologia nossa, né? O evangeliquez. Tem o remanescente fiel, não é? E aquilo alegra a gente. Tem gente que leva a coisa a sério. Mas me parece que o crescimento extremamente acentuado dos anos 80, 90, da igreja, ele diluiu um pouco o conteúdo. Uau! Vamos falar porque isso também... Enfim, tem esse... De onde vem isso, né? O que causa, talvez, essa diluição do ensino. A gente vai abordar sobre isso também aqui no programa com ela, que é a Diaconisa. E também bacharel em teologia e pedagoga com especialização em orientação educacional. Seléia Malafaia, querida, bem-vindo ao Tenados. Muito obrigado. É um prazer também. Me sinto privilegiada de estar aqui com vocês, pessoas desse seleto grupo aqui. E eu realmente concordo com o pastor Gilmar que a educação cristã tem sido colocada em segundo plano. Infelizmente, as nossas igrejas, hoje em dia, elas têm um planejamento muito maior para outras atividades do que a educação cristã. Nós fomos criados por... Meus pais foram educadores tremendos. E vivi nesse tempo todo a educação cristã. E vejo hoje as igrejas deixando realmente, infelizmente, a educação cristã para segundo plano. Principalmente na área infantil. Parece que nós voltamos àquele tempo onde os adultos dizem assim... Não, criança não é gente, fica para depois. Então é mais fácil dar um celular na mão de uma criança e não se preocupar do que você sentar com a bíblia. E isso vai dar um... Não, e isso vai dar porque muitas pessoas falam isso. André, a gente não tem mais escola bíblica dominical ensina porque ninguém quer. Mas é interessante isso. Quem é que não... Porque eu sempre falo aqui, a gente só cria apetite por aquilo que a gente come. Já viu aquilo? Sushi não, eu não gosto. Mas você já provou? Não, nunca provei. Então você nunca vai querer provar. Então se a gente, de fato, esquece crianças, elas nunca vão criar o apetite para o ensino bíblico mesmo não. E a gente vai entrar... Porque, de fato, se a gente entender que a equivalência da educação cristã, assim como no secular é uma escola que educa, a educação cristã é igreja. Imagina se a escola falar o seguinte, não, a gente não vai ter mais aula de português não, só educação física. É mais ou menos isso que a gente está fazendo em muitas igrejas, tá? Ela fala também sobre isso, recebeu ele que é bispo da igreja Batista Monte Santo. Ele é teólogo, educador, também mestre e doutorando em teologia do Antigo Testamento e história de missões mundiais. Principalmente, Alexandre Metelo, bispo, bem-vindo ao Alternados. André, um prazer mais uma vez estarmos aqui. Eu penso que nós estamos vivendo um retrocesso na educação cristã, principalmente pelos novos movimentos eclesiais que vieram surgindo, né? Essas novas modalidades de evangelicalismo que introduziram uma força muito maior do culto e esvaziaram de sentido a escola bíblica dominical. Hoje as igrejas ocupam todo o seu arcabouço com cultos diários, né? E às vezes fazendo oito cultos por dia, cinco cultos por dia. E a escola bíblica dominical, em algumas igrejas, quer dizer, o movimento neopentecostal principalmente, né? Então, introduziu uma nova dinâmica de evangelicalismo que difere daquela dinâmica das igrejas mais históricas, tradicionais. Isso vem enfraquecendo, né? O bom sentido da escola bíblica dominical. Eu me recordo que na Idade Média existia aquela ideia do aluno, né? Do alúmino, que era um indivíduo sem luz. E hoje, com esse movimento de mentoria, me parece que está voltando essa ideia de que existe um público sem luz, né? Sem capacidade até de pensar. Porque se você precisa de mentoria, é porque você não tem mente pra pensar, né? Então... Tá forte aqui, olha. A gente tem um grupo muito forte aqui. Você pode participar conosco durante todo o programa. Nós vamos colocar na sua tela os contatos pra você interagir com o Antenados na geral. E, assim, todos entendem muito o que estão falando. Deixa eu até mostrar aqui o livro do pastor Gilmar Chaves, que está aqui do meu lado. Que tem a ver com o tema, na verdade, o mesmo tema de hoje, educação cristã. Uma jornada para a vida toda. E tem até uma criança. O que denota que o início dela é como se fosse um maternal mesmo. É como se fosse um estudo secular. Começa no maternal. Claro. Nessa capa, nós temos aqui dois modelos de educação cristã. O modelo tradicional, você pode ver o quadro de GIS. E depois, o modelo mais moderno. Você tem a criança num quadro digital. E a digitalização. Então, a relação entre educação tradicional e educação moderna, a conceituação disso define muita coisa na nossa visão de educação. E tem a ver com o que você falou inicialmente. Então, os seminários no passado, a questão da educação à distância. Então, isso tudo tem a ver com os desdobramentos que nós temos na nossa cultura. Eu vou chegar lá, mas antes disso, até para falar dessa, para mim, que é um paradoxo. Antes, eu me lembro que eram poucos seminários. Eu lembro na época de... Eu falo isso porque meu avô foi o fundador do primeiro seminário teológico da Assembleia de Deus no Brasil. E ainda era perseguido por isso porque a nossa dominação não gostava muito de ensino bíblico. Está aí a raiz de um início de negócio. Mas hoje, todas as igrejas, onde você... Pelo menos nas capitais, todas as igrejas têm, pelo menos, um seminário teológico. Mas por que diluiu tanto? Se aumentou tanto os locais, as portas de ensino? Mas antes da gente chegar nisso, deixa eu fazer essa pergunta que eu acho que é prioritária. A educação cristã hoje é prioritariamente adquirida aonde? Isso mudou com o tempo? Sempre foi igreja ou não, André? Houve um tempo que era nas casas. Era uma tradição oral do pai para o filho. Ele lia a Bíblia e depois ficou só a igreja. E aí, quando a igreja esqueceu de ensinar, aí não se tem mais lugar nenhum. Aí está a raiz do problema. Você já pegou a raiz do problema. Isso é bom, então, né? Mas começou isso. Estava em casa e empurraram para a igreja. Aí a igreja empurrou para onde? A gente vive a era da terceirização. Esse é o primeiro problema. Com agressão à família, meu velho pastor dizia que o diabo tem mais preocupação de destruir a família do que a igreja. Porque ele sabia que ele não ia arrebentar com a igreja. Então, ele comia pelas beiradas, afetando a família. Destruindo a família, ele destrói a igreja. Destrói a igreja, é consequência. É, consequentemente. Então, é interessante isso. Nesse processo de a família falha, a gente vive a angústia de esposo e esposa precisarem trabalhar. Jornadas de trabalho, mobilidade urbana, as deficiências do sistema educacional aí. Quem hoje tem... É uma angústia. A educação é uma angústia hoje numa megalópole como o Rio de Janeiro. E ninguém tem tempo. O momento principal de educação na casa era o encontro da refeição. Quando o pai e mãe ali ao redor da mesa com os filhos batiam papo, conversavam, os valores cristãos iam sendo colocados. O que que acontece? Isso sumiu. Aí os cristãos evangélicos terceirizam essa responsabilidade para a igreja. A igreja vai assumindo um papel. Então, é o mesmo problema da educação propedeutica geral aí. É tudo um processo de terceirização. Aquela educação básica de formação de caráter que se dá até os 5, 6 anos, ela não existe mais na família. A igreja tem que suprir isso. E a igreja deixa de fazer o papel dela. Os valores básicos de ensinar amor à Bíblia, as histórias bíblicas, é na família. Mas eu ainda chamo a atenção para um acontecimento que também está inserido na nossa sociedade. É o seguinte, devido a esses fatos todos que o senhor mencionou, cada dia mais os pais, e aí eu incluo não só os evangélicos, e infelizmente nesse caso os evangélicos, eles querem que seus filhos estejam mais cedos na escola, quando todos nós aprendemos que a primeira socialização se dá em casa, e claro, o primeiro ensinamento bíblico é em casa. Então, já começa essa parte aí de jogar a criança no ambiente escolar. Educação bancária, né? Entendeu? Então, a criança vai pequenininha para uma escola secular. A irmã está certa nisso, eu agregaria um valor. Isso, para mim, é ação diabólica. Porque a gente terceiriza para o Estado o que é da família. Exatamente. O Estado pressiona. Essa educação agora, como está recuando aos quatro anos, a família abre mão do privilégio e do dever dela, que é formar o caráter da criança. O caráter vai ser formado numa escola lá fora? É verdade. E a gente vê, inclusive, eu agora tenho netos, meus filhos já estão em idade grande. Então, eu vejo, assim, às vezes, mães com a idade de crianças pequenas que deveriam estar em casa e sem a menor necessidade. Porque começou com a necessidade de trabalhar fora. Então, meu filho tem que ficar o dia inteiro com uma empregada doméstica. Claro, uma escola, a criança vai aprender alguma coisa. Mas começou daí, tendo a necessidade da mãe, saindo lá. E aí, com isso, muitas mulheres, sem essa necessidade de trabalhar, começaram, porque comparavam seus filhos. Ah, o dela já está fazendo uma bolinha, o meu não faz uma bolinha porque está em casa. Mas isso porque você nunca sentou e fez bolinha com ele. Entendeu? Nunca escreveu, não desenhou uma bolinha. Então, esses comparativos, até na igreja, uma criança ou outra se desenvolvendo melhor, as mães começavam, é, acho que eu vou botar o meu na escola. Sem necessidade. Então, entrega uma educação que hoje a gente tem assistido aí o perigo que ronda a educação secular. Então, a criança... E isso acontece com a educação cristã. Deixa para um rápido intervalo, mas eu já aprendi que eu tinha uma imagem errada de onde era a prioridade dessa educação, porque eu pensava que era na igreja, porque talvez eu já vim nessa geração. Mas você estava falando, André, em casa. E eu acho interessante porque, de fato, tem um efeito dominó aí. Por quê? Quando você dilui um pouco por causa do tempo, da correria, de outros fatores sociais dentro da família, você tem o pai e a mãe não mais educando o filho, porque quando eu falo de educação, eu estou falando de caráter e de moral. Como ele não faz isso, ele terceiriza, vai para a igreja. E é o que eu vejo hoje. Hoje, os púptos e as temáticas das pregações são muito mais moralistas e de formação de caráter do que propriamente bíblicas de ensino. Entende? Não tem como pregar duas coisas. Uma ou outra. Já que os pais não ensinam caráter e moral, a igreja tem que fazer isso. Mas se a igreja está ocupada fazendo isso, quem é que vai ensinar a Bíblia? A gente vai para um rápido intervalo, porque é em casa. Eu vejo na Bíblia, assim como o Jacó fala, o Deus do meu pai, o Deus do pai do meu pai. Não é o Deus do meu pastor ou o Deus da minha igreja. Então, se a gente está falando de ensino bíblico, a gente está falando de casa. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí? O Antenados volta já, já. Estamos de volta com o Antenados na Geral falando sobre educação cristã. que, de fato, se a gente parar para pensar e ouvir hoje, a educação cristã está parecendo quase uma educação domiciliar. A gente falou do efeito dominó que, como às vezes os pais, a casa, não conseguem educar o filho, isso é otorgado ao pastor fazer. E, às vezes, não tem como ele fazer os dois, de fato. Às vezes, as nossas pregações vão ter muito mais cheias de, olha, eu tenho que respeitar o teu pai e tua mãe, não pode mentir, não pode fazer isso. Algo que um pai falaria para um filho, o pastor agora que está falando para a igreja. E, às vezes, a gente perde um tempo em usar esse tempo ensinando Bíblia. Sem dúvida, André. Agora, uma coisa importante é a gente diferenciar o papel da família e o papel da igreja. A família não pode prescindir da responsabilidade de educar seus filhos. E, como a Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho em que ele deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Então, tem um tipo de educação cristã que a família é responsável por ele. A iniciação da educação cristã é na família, então. Agora, na igreja, como você falou bem, as pregações são pregações que enfatizam a aplicação, aplicação para a vida diária, aplicação para a vida prática. Mas nós não podemos nos restringir a esse tipo de educação cristã. Nós temos, por exemplo, o papel do seminário. Então, o papel do seminário vai além da pregação, de aplicação para a vida prática. No seminário, se ensina teologia. Nós diríamos que o seminário, ele faz um trabalho que não é exatamente o trabalho da igreja. Eu diria que o seminário, na sua reflexão teológica, deveria fazer a jurisdição da igreja. Ela deveria, o seminário, preparar pessoas para o ministério cristão, dar base teológica para essas pessoas, para que estas desenvolvam seus ministérios na igreja de uma maneira diferenciada. Então, eu acho importante a gente diferenciar a função de cada um dentro do processo de educação cristã. A família tem um papel, a igreja tem um papel e os seminários têm um outro papel. Agora, família e igreja, eu acho que tem falhado muito, tem delegado. A família tem delegado para a igreja. E a igreja tem se orientado por uma direção que é a distancia do processo da educação cristã. Porque uma coisa interfere na outra, e eu chegar lá e até passar, passou. Porque eu vi um filme um dia desse, sabe aqueles filmes americanos de coleginho, onde tem um time profissional de beisebol, aí vem um cara, não, vamos formar um time do zero. Aí ele chama só aqueles garotinhos que não têm aptidão para o jogo e tudo. Aí ele pensa, vou formar um time profissional desse. Só que quando ele vai chegar no primeiro dia de treino, enquanto o outro já está batendo, eles estão vendo estratégias de jogo, esse aqui está ensinando como é que coloca a luva, como é que segura o taco, entende? Às vezes eu sinto assim, se a igreja e a casa não faz o seu papel, quando uma pessoa dessa fala, eu quero fazer seminário, eu quero fazer teologia, e você quer começar já uma hora, você fala, mas o cara não sabe nem o beabá. Isso de alguma forma também atrasa, retarda, dilui o aprendizado, o currículo que existe num seminário. Ou seja, as pessoas vão, mas não aprendiam o que se aprendia talvez há 40, 50 anos atrás, quando uma pessoa de fato chegava preparada para um seminário. Agora, André, tem um ponto que eu gostaria também de levantar, é que um filósofo chamado Adorno, ele diz que nós estamos agora concorrendo com o hiperrealismo. Esse mundo novo, moderno, de internet, de WhatsApp, de Facebook, também concorre com essa educação cristã, vale a pena a gente considerar. E tem um texto aqui, Deuteronômio 6, que diz assim, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Eu acho interessante quando Moisés usa as intimarás, no hebraico, vem de shanã, que significa picar, inculcar no sentido de picar, estimular. Eu acredito que hoje, tanto na casa dos crentes e na igreja, está faltando um pouco mais de estímulo também, a igreja precisa oferecer um ensino interessante para a criança, como a irmã colocou muito bem aqui no início. Está muito desinteressante ainda o ambiente da igreja, e principalmente nesse momento em que nós estamos concorrendo com o mundo novo. E Adorno fala sobre isso, e o Han também, que são filósofos interessantes da pós-modernidade. E outra coisa que eu gostaria de colocar, quando nós olhamos para uma igreja que ela tem deficiência no seu ensino, o que os pais poderão passar para os filhos dentro de casa? Então, uma coisa está ligada à outra. Nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Se o ensino na igreja é fraco, e a igreja não estimula aos pais estudarem, buscarem conhecimento, o que eles vão ensinar dentro de casa? Então, tem uma questão aí. Nós falamos aqui, nós estamos falando que os pais devem ensinar as crianças, citado o versículo, instrui a criança no caminho. Esse no caminho significa você estar junto dele, não é o caminho. Não empurra, vai lá para a escola. Porque vai lá, eu não estou bem nesse caminho não, mas você tem que ir, não é, né? É no caminho, quer dizer, você de mão dada com a criança, né? E eu acho tremendo esse versículo, porque diz assim, e até quando envelhecer? Há algum tempo a gente passou entendendo esse versículo, que era, instrui a criança e quando ele ficar velho ele não vai se desviar. E a adolescência? Viraram aborrecentes porque tinham que se desviar, provar a vida, etc, etc. Não, não, a Bíblia diz, instrui e até quem falou que eles têm que se desviar, quem falou, ele vai ficar firme até envelhecer, assim diz o versículo. Só que nós também não podemos esquecer, quando a gente fala que a família, que tem que instruir, a gente está falando num lar cristão, nos meus filhos, mas e quem aceita Jesus, quem vem para o Evangelho já? Então a igreja também tem que pensar nessas pessoas. Por isso que às vezes a gente também precisa, mesmo que, vamos dizer, na minha família eu não esteja precisando ouvir aquele ensinamento, mas a igreja como um todo, ela tem que ensinar esses conceitos. E foi colocado agora, de fato, um fator muito interessante, a gente falou, nos últimos 20 anos, tem se diluído muito o aprendizado. Talvez esse fator do crescimento exacerbado, se a gente viu nos últimos 20 anos, a matemática é exatamente essa. A igreja quase triplicou o seu tamanho nos últimos 25 a 30 anos, ou seja, pessoas que não eram cristãs se converteram e não necessariamente foi a família inteira, às vezes é um membro, duas pessoas, e ainda convivem com outros membros da família que não sabem nada de Bíblia. Então, como é que eu vou querer cobrar também da família o papel de instruir, se ela não... Essa igreja cresceu muito. Isso seria um fator para essa diluição? Isso é muito interessante. Sim, agora, nós precisamos entender essa questão do crescimento, porque nós estamos falando de crescimento quantitativo, nós estamos falando de crescimento numérico. E uma coisa que nós devemos lembrar é que nós somos a geração da grande mudança. Então, nós vivíamos num determinado mundo e hoje nós vivemos num mundo totalmente diferente. A família, a igreja, as instituições de ensino teológico, elas sofrem a influência dessas mudanças. Então, nós estamos num mundo de um grande volume de conhecimento, nós estamos num mundo em que as coisas precisam acontecer de uma maneira instantânea, de uma maneira rápida, e, de repente, nós nos perdemos no processo da educação cristã, porque a educação cristã depende de tempo. As coisas não acontecem de uma maneira instantânea, não acontecem rapidamente. Também não pode ser estanque. E exige grandes investimentos. Não pode ser estanque, né? A educação tem que ser gerundiada, né? Ela tem que acontecer sempre. E parece que, em algum momento, a igreja tem estancado isso e tem dito, bom, a partir daqui para frente, você se vira. Então, os adultos ficam meio que aderidos também. Quando a gente fala de crescimento numérico, nós estamos aqui desvalorizando, minimizando a importância da igreja crescer numericamente. Ela precisa crescer, ela nasceu para crescer, mas ela não pode crescer sem a base. O crescimento numérico tem que ser um resultado da qualidade do trabalho que está sendo feito. E qualidade você só encontra num processo sério de educação cristã. Eu vou rapidinho chamar o vento, e eu quero voltar um pouco para isso, porque, de fato, acho que isso é um fator interessante da gente entender, foi falado no início aqui, para a pessoa, se diluiu muito. E eu falei um pouco, às vezes, até do retardo do ensino, porque as pessoas não chegam num seminário e tudo, ou até na igreja, preparadas. Elas não sabem nada, e às vezes você tem que perder muito tempo para ensinar o básico quando já era para estar ensinando algo avançado. Mas não é porque, por causa dessas mudanças de novas pessoas aderindo ou se convertendo, isso é um fator que a gente tem que repensar o tempo, a maneira, a didática disso tudo. Mas, antes da gente continuar debatendo sobre isso, o pastor, um amigo meu também, Renato César, ele é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, ele gravou um vídeo explicando e falando um pouco sobre teologia e o propósito de um seminário teológico. Veja só. Olá, pessoal do Antenados, eu sou o pastor Renato, sou diretor do Seminário Teológico Batista Carioca e vamos pensar um pouco sobre a percepção da educação teológica para este tempo. A educação teológica, na perspectiva do Seminário Teológico Batista Carioca, ela é um produto de uma intelectualidade, mas é uma intelectualidade que dialoga e considera a existência de Deus. Ela trata a Bíblia como uma revelação divina e ela precisa agora interagir com o mundo a partir desta perspectiva. A teologia, ela quer entender o mundo e proporcionar ao mundo respostas espirituais de uma teologia que não foi criada no céu e se encerra no céu, que só fala do mundo por vir. É uma teologia que dá respostas para o homem de hoje, para o homem terreno. Uma teologia que serve para essa vida, não apenas para produzir o por vir. É óbvio que a nossa crença é resposta também para aquela pergunta que está presente na maioria das religiões. O que acontece depois da morte? É claro que essa resposta é oferecida também pelo cristianismo. Nossa ideia de por vir de céu, inferno, ressurreição dos mortos, toda essa percepção que o cristianismo produz, que a teologia é responsável por isso, ela é apenas parte do problema. As nossas necessidades e as nossas responsabilidades da educação teológica hoje, ela transcende isso. Ela trabalha preceitos éticos, espirituais e morais para esta vida, para que o mundo seja um mundo melhor agora, não um mundo por vir, mas um mundo presente. Obrigado, pastor Renato, por sua participação. E acho isso interessante por quê? Porque, de fato, quando você, às vezes, nasce um lar evangélico e cresce com vivência, você tem um entendimento muito rápido, cognitivo e fácil de entender. Agora, quem aceitou ontem a Cristo e está indo para a igreja e quer fazer um seminário e não sabe nada. Isso deve ser também um fator levado em consideração para essa diluição, essa demora, esse retardo no ensino da educação cristã? Eu creio que a gente tem mais outros inputs aí para produzirem esse efeito. Junto com isso. Vou dizer um deles agora. As igrejas hoje têm desenvolvido muita ação de discipulado. Mas o discipulado, regra geral, ele se limita à dimensão cognitiva. Se você pegar a pedagogia de Jesus, é uma pedagogia que considera o homem na sua estrutura plena. A dimensão cognitiva, afetiva, psicomotora e espiritual. Eu sou caminho, verdade e vida. Jesus estava falando dessas três dimensões do ser que vão integrar essa quarta dimensão espiritual. Então, vou fazer a crítica aqui, eu não posso fazer a crítica de outras igrejas, mas da minha denominação. Pega-se um livretinho, discipulado cristão, dá para o camarada, ele lê e diz, você está discipulado. Isso não é discipulado. Mexer nas dimensões afetivas e transformar o evangelho numa vivência real na sociedade, demanda mais tempo, como Gilmar falou aqui. Então, é mais complexo, é mais complexo. Eu vou voltar para Comênios, que é considerado Copérnico, o pai da educação, né? Comênios era fantástico, ele dizia qual é o objetivo da educação. Para ele, não era educação cristã, era educação como um todo, tornar o homem semelhante a Cristo. Então, esse é o percurso. Quando a gente chega na teologia do seminário, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar nos últimos momentos daí também. É isso que a gente quer fazer. Agora, como as pessoas chegam no seminário? Essa vai ser uma pergunta para a gente responder no próximo bloco. Aquilo. Estão preparadas, estão aptas? Vocês que estão no dia a dia do ensino cristão. André, de fato, o seminário teve que retardar um pouquinho, pegar coisas mais simples, porque as pessoas não chegam inteiramente preparadas. Eu posso falar de alguns exercícios que eu sou obrigado a dar no seminário para vencer esse gap. Exato, porque às vezes a gente aprende com 15 anos uma escola bíblica dominical. Será que é isso? Então perde esse tempo e aí se dilui mesmo? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Pode confiar Plena paz, então terás Estamos de volta com o Antenados na Geral falando sobre educação cristã. A minha pergunta nesse bloco é em qual nível de educação, de entendimento as pessoas chegam a um seminário teológico? Vocês que lidam diariamente com situações assim, se caiu muito esse nível? Pastor, eu sou professora de seminário e minha matéria é ética cristã. E uma das primeiras aulas que eu ministro e essa matéria no nosso seminário é no primeiro semestre. Então, a gente pega os alunos recém-chegados no seminário. Calouros mesmo. Um dos primeiros assuntos da ética é que o primeiro tratado ético vem da Bíblia. Ético cristã está na Bíblia. E eu sempre faço essa pergunta para ver o nível da turma. Onde é que está escrito esse primeiro tratado? E eles falaram assim, ninguém sabe. Aí eu digo, bom, os dez mandamentos. Onde é que estão escritos os dez mandamentos? Alguns dizem, não, é no Pentateuco. Mas esse conhecimento que a gente adquire lá na escola dominical, para dizer que são poucos, são poucos. Todo ano eu tenho essa experiência. Se perguntar o primeiro mandamento, ele vai dizer, amarás ao Senhor, teu Deus. Não, ninguém sabe. É batata, não é? Ninguém sabe. Então, assim, o nível hoje em dia, não só porque são pessoas recém-chegadas ao Evangelho, então não tiveram essa oportunidade de aprender, mas também muitas pessoas, o nosso seminário realmente, ele é um seminário aberto, ele tem mais alunos de outras denominações do que da nossa própria casa, da nossa própria igreja. Então, assim, porque não tiveram oportunidade de aprender, às vezes, crentes antigos, e não tiveram oportunidade de aprender. Porque, hoje em dia, parece que as igrejas estão só preocupadas em tamanho de auditório, mas os anexos à igreja deixaram de lado. Acho que no primeiro bloco, é como se um colégio não desse mais ênfase em língua portuguesa, só educação física. Eu quero movimento aqui, eu não quero tanto teoria. Eu vou pegar aqui também um VT do pastor Pedro Júnior, ele é pastor e diretor do seminário, o cião da Igreja Nova Vida. Ele também gravou um vídeo falando um pouco sobre a importância da educação cristã. Veja só. Olá, eu sou o pastor Pedro Júnior, da Igreja Nova Vida de Piedade, e feliz de poder estar participando, ainda que por mídia, do programa. Para comentar, falar alguma coisa a respeito de educação cristã, que envolve a escola dominical, envolve os seminários, e vários congressos com seus assuntos pontuais, que muitas igrejas abordam, e falar da importância da educação cristã na formação da igreja, do crescimento da igreja, esse assunto tão importante. E lembrando as palavras de Pedro, que ele escreve na sua segunda carta, dizendo que o povo de Deus, ele precisa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E a igreja de hoje não é diferente. A gente vive um tempo em que o povo precisa conhecer a palavra, ainda que seja por uma escola dominical tão importante na formação, e de uma forma mais acadêmica nos seminários. É importante que a igreja, as lideranças, se despertem para que não deixem de ensinar o povo. Graça fala de comunhão, fala de intimidade com o Senhor, mas o conhecimento é fundamental para saber quem é esse Deus que nós estamos servindo, e principalmente o que nós temos aprendido, o que nós temos ouvido nas rádios, nas televisões, que muitas vezes vão contra a palavra de Deus. Então, é fundamental em que o ensino da palavra, ele seja disseminado na igreja, ele seja crescente na igreja, para que o povo cresça com o conhecimento, sabendo a quem tem servido. Acho que é um sentimento que precisa muito ser colocado no coração da igreja. Olha, uma coisa bem colocada que me veio em mente aqui é, existem dentro de relacionamentos comerciais, algo chamado oferta e demanda. E existe uma lei comercial que é o seguinte, se você aperta aqui, ali solta. Só que quando você pensa nessa questão do crescimento educacional, é diferente. Por exemplo, uma pessoa vai pensar assim, já que as igrejas pararam de fazer educação ou ensinar dentro dos seus cultos, dos seus ambientes, vai bombar seminário, porque como as pessoas não têm isso aqui, elas vão querer ir ali. Só que aquilo é que nem um alimento que você tem que criar um apetite, que ao contrário, se as igrejas não ensinarem, as pessoas não vão criar o apetite e a vontade de querer chegar um dia e estudar um seminário. Ou seja, falindo o estudo e a educação cristã nas igrejas, seminário está fadado a fracasso também. Só que é interessante, nos últimos tempos eu nunca vi tanto seminário na minha vida. Escola de Bíblia, para tudo que é lado. E ao mesmo tempo vocês têm dito, André, tem diminuído o número de alunos e tem se diluído o conteúdo e a profundidade. Que negócio é esse? Porque cresceu tanto, mas perdeu-se tanto, se diluiu tanto. Eu tenho uma certa experiência com relação a seminário interdenominacionalmente, porque eu dei aula no Bennett, que é um seminário metodista, dei aula no Sebap, que é batista, dei aula também no Iber, Instituto Bíblico Ebenezi, ligado ao Ministério de Madureira. Então, passei por vários seminários, dando aula durante muitos anos. E o que eu percebi era o seguinte, quando você perguntava ao aluno quem é que já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Rapaz, raramente uma pessoa levantava a mão. Isso é o que mais me impressionava. Então, percebe-se uma falha na igreja. A igreja não tem estimulado os seus crentes. Ou na família, né? A gente tem que falar de família e igreja, dessa construção. É, na família também, mas aí o gancho da nossa irmã... Decorou, leu a Bíblia, mas é o pai que me cobre, né? O que a irmã falou é muito importante ser notado aqui. É que, às vezes, a família não tem preparo para isso, né? Um novo convertido que chegou, é uma pessoa isolada que está dentro da igreja. E a igreja deve influenciar a família. Exatamente. Influenciar os pais. Se os pais não têm preparo para isso, para disciplinar os filhos, para ensinar os filhos sobre a importância de conhecer a Bíblia, se ele não recebeu isso da igreja, dificilmente isso vai acontecer na realidade dele, na realidade familiar dele. Então, ele tem que receber esse estímulo que vem da igreja. Sabe o que mais me preocupa? É que a ideologia está mudando. Hoje, a igreja cristã está sendo impregnada com uma nova ideologia, de que o estudo da palavra de Deus não é importante, porque existe hoje uma postura da milagromania, né? Que é aquela coisa, igreja boa é igreja que tem milagre, e não é igreja que tem ensino. Então, praticamente, a ideologia está mudando, a concepção do ensino também, a reboque vem mudando também. E o maior milagre pode estar no ensino, né? Exatamente. Então, nessa perspectiva, é interessante, a gente, vou retomar um tema da graça barata. Ok. É interessante que... Temos mais três horas aí? Mas olha que coisa interessante. Paulo, quando escreve a Tito, o pupilo, o novo pastor dele, ele tem uma expressão lá, mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. De que maneira? Para que, renegadas às paixões e à impiedade, vivamos no presente século, sábia, justa e piedosamente. A primeira dimensão da graça é a graça que a gente chama de graça geral para todo mundo. A segunda dimensão da graça é a graça que salva. A terceira dimensão da graça é a graça que educa. A gente apagou essa terceira dimensão na igreja. A graça, se ela permanece agindo na vida cristã, nesse processo de formação para levar a cada um de nós e nos tornarmos semelhantes a Cristo. A gente esqueceu um pouco disso. Mas eu queria colocar mais um componente que... Tem pimenta na história. Você quer ver a outra? Essa feijoada tem muito tempero. Você quer ver um outro ponto? Não é só feijão, não. Tem um toicinho. Os seminários, eles sofrem, como também a igreja séria vai sofrer. A igreja deveria ser uma organização de aprendizagem, onde todos aprendem. Do pastor ao convertido mais novo. O conceito de organização de aprendizagem é esse. Todo mundo aprende. Todo mundo aprende. Mas a gente também conta com uma deficiência. A escola de hoje é uma escola que não ensina ninguém a pensar. Você quer ver um negócio? Um exercício inicial que o meu pessoal dá em metodologia da pesquisa científica no seminário é o seguinte. Pegue dois encontros de Jesus. O encontro de Jesus com Nicodemus e com a mulher samaritana. Faça uma análise comparativa. Saque dali tudo o que você puder sacar. O que é análise comparativa? Esse que é o problema. Exatamente. Talvez o cara pergunte isso. Ele não sabe o ponto de partida. Então, o dilema teológico. Qual é o dilema teológico? Teologia se faz... A teologia tem quatro fontes. Primeira fonte da teologia é a escritura. Segunda fonte de teologia é a razão humana. Terceira fonte da teologia é a tradição da igreja. O conjunto de conhecimento acumulado ao longo das eras. E a quarta fonte da teologia é a experiência pessoal. O que acontece? O sujeito não apropriou a escritura como deveria, que vem da família, da igreja, para chegar no seminário. Ele não conhece, como você colocou muito bem, Alexandre, ele não conhece o texto bíblico. Ele não pode fazer análise. Ele pensa mal porque a escola... Vai até além, a escola de afabetizado não ajudou, né? Então, o que ele vai fazer? Nós vamos desaguar numa teologia calcada na experiência pessoal, porque ele também não consegue acessar a tradição. O que dá dessa loucura que a gente vê aí? Nós nos distanciamos muito do modelo que Jesus deixou. Então, Jesus, acima de tudo, foi um educador. Das 100 vezes que ele foi chamado por alguém, utilizando um pronome de chamamento, 60% das vezes, esse pronome foi mestre. Porque ele foi, acima de tudo, um educador. Você citou o Comênios, né? O Comênios, ele é o escritor da didática magna. Ele praticamente instituiu a didática como disciplina. Até ele, ele é o pai da didática. Não existia didática antes de Comênios. Mas Jesus está lá, 1.800 anos antes de Comênios, fazendo uso de todos os princípios da didática que o Comênios sistematizou. O Comênios sistematizou o que Jesus demonstrou na prática, no dia a dia. E ele, ele, Jesus viveu 33 anos. 30 anos, ele viveu se preparando para um ministério de 3 anos apenas. E nesses 3 anos, ele desenvolveu todo o seu trabalho educativo com seus seguidores. Tem gente que diz assim, ah, Pedro era um pescador, era um homem indolto, inculto. Então, nós pediríamos a essa pessoa. Então, escreva as cartas que Pedro escreveu. Então, é muito questionável esse tipo de colocação, porque ele passou 3 anos aos pés de Jesus. Ele estudou na maior faculdade, na maior escola teológica já vista. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, que traz a gente para o problema da modernidade de hoje. Porque tudo isso aí, de informação, a gente tem em um toque de coisa. Só que é tanta informação, ao mesmo tempo, que a gente não consegue nem processar e organizá-las todas. Porque, de fato, antes de um tempo onde tudo era mais devagar, eu achava que o mundo era mais intelectualizado. Você vê grandes pensadores, músicos, inventores. Eu estava vendo um dia desse, acho que Bach ou Beethoven, com 16 anos, compondo ópera. Meu Deus do céu. Você vê Spurgeon e outros grandes pré-reformadores ou reformadores, com 20 anos de idade, 21, 22, fazendo pregação para a multidões. E escrevendo coisas que hoje a gente calca o pensamento e a filosofia cristã hoje em cima de coisas que é escrita por pessoas de 23 anos, 24 anos, gente. Entendeu? Para isso. Então, com 14 anos... A gente tem que terminar que estourou tudo, né? Tem que falar no microfone aqui, mas a gente vai para um rápido intervalo, porque a gente vive um outro momento. Qual o momento é esse? As informações são tão acessíveis que a gente não dá mais valor a elas. Sabe quando você sempre quis tomar banho de piscina? Aí você se muda, vai para uma casa que tem piscina. Quando foi a última vez que você foi tomar banho na piscina da sua casa? A gente só toma uma piscina quando vai na casa dos outros. Esse que é o problema. Antes a informação era querida e era exercida. Hoje que a gente tem a informação no bolso do nosso celular, a gente não presta nem atenção para ela. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já. Último bloco do Antenados na geral. A gente está vendo vários ingredientes aqui, porque de fato, às vezes, se dilui um pouco a educação cristã. Porque, na verdade, tudo tem se diluído, a educação como um todo. E agora a gente entra na era da informação, que é tudo muito rápido, tudo muito acessível. Mas será que a gente dá valor ou consegue organizar ou processar essas informações? Se não me salve a memória aqui, posso fazer um erro pequeno aqui. Tem uma margem de erro, talvez de três anos a menos ou quatro anos a menos. Mas tem uma teoria do pensamento acelerado que diz que um garoto de oito anos, seis a oito anos, ele já recebeu na sua vida uma quantidade de informação que Napoleão Bonaparte recebeu em toda a sua vida. Napoleão foi o conquistador de quase todo mundo. Então, com as informações que ele tinha para conquistar todo mundo, um garoto de oito anos tem hoje. Só que ele não sabe processar, organizar e se utilizar dessa informação. E a minha pergunta é, quando a gente entra em educação cristã, hoje a gente tem inúmeros seminários online, à distância, no iPad, no iPhone, isso ajuda porque aproxima, mas isso distancia porque não tem profundidade. É bom ou é ruim a era da informação no tempo de educação cristã? André, eu queria pegar uma carona aqui do pastor Neander, quando ele pede para comparar a conversa de Jesus com a Samaritana e a conversa de Jesus com o Nicodemus, houve ali uma adequação de linguagem. A linguagem, eu estava até conversando aqui com o pastor Neander, fora do ar, a linguagem que ele usou com o Nicodemus era totalmente diferente da linguagem que ele usou com a mulher Samaritana. Hoje nós estamos vivendo um problema muito sério. Anota aí, seminarista, cola aí já, tá? Você está entrando. É diferente porque... Totalmente diferente, né? O Nicodemus era judeu e a mulher era samaritana. Exatamente. Então o discurso tinha que ser diferente. Totalmente diferente. Então houve ali uma adequação de linguagem, uma adequação cultural. Oro, local, tudo é distinto. Tudo totalmente diferente. Agora o que eu queria dizer é o seguinte, nós estamos vivendo no tempo do hiperrealismo que você tocou. Então Adorno, Levinas e Siohan falam muito sobre essa questão e que acaba invadindo a igreja também. Hoje a igreja, ela concorre com uma sociedade diferente, não é uma sociedade que está globalizada e a cultura vem sendo também globalizada. Agora, essa igreja, ela não está pensando. Ela perdeu em razão do hiperrealismo. O Google pensa pela gente. Exatamente. A capacidade de pensar. Existem hoje mentores, né? Tem um nome mais moderno, tem até um amigo que trabalha. Coach, né? Então essa turma toda está fazendo com que as pessoas tenham um emagrecimento no pensamento, né? Então ninguém quer pensar mais, porque tem gente pensando por você. Então isso é um problema muito sério. Agora, quando você olha para a igreja, como toda a história da igreja, estava falando com o Pastor Neandro também, nós tivemos dois momentos muito bons, a patrística e a escolástica. Depois a igreja entra numa penumbra e no período do pré-avivamento parece que ela se só ergue e respira melhor de novo. Estamos entrando em decadência de novo. O Pastor Neandro falava da graça, e eu pensei aqui em Tomás de Aquino, que ele falava sobre a graça ordinária e extraordinária. E hoje eu percebo que o pensamento tomásiano está muito atual, porque a igreja se volta mais para a graça ordinária, a graça do hoje, do aqui e agora, e se esquece totalmente da graça extraordinária, que é maravilhosa pensar em Jesus Cristo como nosso Salvador, que verteu o sangue, a ressurreição. Tudo isso a igreja não sabe, mas ela sabe o que fazer para obter a benção, qual é a campanha que ela vai fazer, qual é o culto que ela vai buscar. Então estamos com os pés no chão, no solo, no terreno da graça ordinária, e esquecemos da extraordinária. Pastor Neandro, no início você se mostra um pouco otimista. Eu vejo que existe algum tipo de pessimismo em tudo que falamos, mas você se vê... Por exemplo, o Renato, que sempre vem aqui, ele fala, André, o que mais me desespera, ele citou também, ele dá aula, já participou, deu aula sobre ética cristã. Você pega uma pessoa que, por conta própria, vem para um seminário, paga para aprender sobre a Bíblia, e está fazendo um curso, uma matéria de ética cristã, e quando chega na prova, ela está colando do outro. Sabe, aquela coisa de, caramba, tipo, passou muito longe o entendimento dela, por que ela está pagando, está aqui, né? Mas você é otimista no caminho? Não. Não? Eu não sou otimista, eu sou esperançoso. Ok. Otimismo é a expectativa de que tudo vai terminar bem. Sou esperançoso melancólico, né? Não. Tremendamente ativo. Otimismo é a expectativa de que tudo termina bem. Esperança é a certeza de que alguma coisa faz sentido. Ok. Entendeu? Faz sentido trabalhar. A igreja de Jesus faz sentido. Os seminários têm que estar a serviço da igreja. Houve um estudo, num dado momento, em que se descobriu, foi em Londres, esse encontro, nós tínhamos presente lá, os seminários estavam distanciados da igreja. O seminário tem que trabalhar para suprir a igreja do que ela precisa. Então, veja bem, há um problema quando, no seminário, você recebe gente que tem essa defasagem de conhecimento bíblico. Perfeito. Sim. O que acontece? O aluno tem uma crise, porque ele começa a descobrir que muita coisa na igreja dele está errada. Quando ele começa a ser confrontado com a palavra. Então, o papel do seminário é ser amoroso, porque nós não trabalhamos contra a igreja, mas pela igreja. Nós estamos a serviço dela. O seminário não tem o direito de gerar crises para as quais não apresente alternativas de solução. Isso é um pecado, quando o seminário gera crise. E a igreja precisa aprender a receber o aluno também, porque esse aluno está numa realidade diferente da igreja. A proposta de educação num seminário é diferente da proposta de educação na igreja. Esse aluno vai ouvir coisas que ele não ouve no dia a dia da igreja. Então, ele vai aprender a pensar, ele vai aprender a refletir. E, de repente, talvez por conta da imaturidade desse aluno, ele pode veicular lá no convívio da igreja coisas que estão muito além do pensamento, da reflexão da igreja. Então, ele precisa também do carinho, da compreensão da igreja, porque ele está nesse processo de preparação, de se tornar. Agora, a questão do pensamento, a questão da reflexão é importantíssima. Falta a cultura bíblica. Aquela cultura informativa de você saber quantos livros tem a Bíblia, os personagens bíblicos. A gente pensa que não faz diferença, mas isso faz muito diferença. Isso é importante. Você, por exemplo, decorar textos bíblicos. Muito importante. Importantíssimo. Mas nós não podemos ficar na memorização de texto bíblico. Nós temos que ir para a interpretação. A interpretação é mais importante. Educação Cristã da Mora. Isso aqui não fosse uma aula introdutória. A gente teria muito tempo ainda para debater sobre isso, mas já terminou nosso tempo. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu aprendi muito, fui muito edificado, assim como você aí de casa. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. E de vitória, pois Deus manifesta a sua glória. Te toca...